Vem agora a nossa correspondente de turismo em Israel, Sheila Bromberg. É com você, Sheila! Shalom, shalom! Olá, Rudi! Olá, meus amigos do Shalom Brasil! Hoje nós vamos conhecer mais um lugar especial e interessante de Israel. Daliat al-Karmel é uma cidade drusa que fica a 20 quilômetros a sudoeste de Haifa, no Monte Carmel. É a maior comunidade drusa em Israel. Em volta da cidade, a paisagem é simplesmente especial. O povo druso, muito simpático e hospitaleiro, sempre dá as boas-vindas aos visitantes e amam mostrar as suas tradições. Quem são os drusos? Eles compõem apenas 1,5% da população de Israel. São uma minoria de língua árabe com fé esotérica que cresceu do Islã. A seita guarda sua doutrina com apenas alguns dos iniciados conhecendo a doutrina religiosa. Seus princípios incluem a unidade de Deus e a reencarnação contínua. Existem drusos vivendo em Israel, Síria, Líbano e eles prestam sua lealdade ao país em que vivem. Eles são uma parte valiosa e integrada da sociedade israelense e servem no exército israelense. Os drusos são um grupo pacífico conhecido por sua graça, lealdade, coragem e dignidade. E o que fazer em Dalhá Tarkarmel? Passeando por suas ruas pitorescas, algumas inclusive se assemelham ao interior de cidades do Brasil, nos deparamos com edifícios antigos, casas de culto drusas chamadas elva e também alguns lugares que vendem azeite de oliva muito bom, tesselagens na cidade, assim como galerias de arte. Se você quer, pode comprar roupas drusas, instrumentos musicais, itens de decoração para casa. Tem um mercado no centro da cidade onde muitas vezes podemos ver os residentes drusos mais velhos vestindo roupas tradicionais drusas. Em Dalhá Tarkarmel, você pode experimentar a autêntica culinária drusa, incluindo os grandes e finos pães pita, a lafa, feitos com queijo lábane e também doces árabes maravilhosos. Em uma das entradas da cidade, vemos o seu nome bem grande como boas-vindas ao local. Mas em outra de suas entradas, avistamos a estrela de cinco pontas e colorida representando a bandeira drusa. Dalhá Tarkarmel é mais um dos locais interessantes de se conhecer aqui em Israel. Tarkarmel é mais um dos locais interessantes de se conhecer aqui em Israel. Tarkarmel é mais um dos locais interessantes de se conhecer aqui em Israel. Tarkarmel é mais um dos locais interessantes de se conhecer aqui em Israel. Você quer conhecer Israel? Entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram ou pelos meus e-mails sheila.bron.12 arroba gmail.com ou sheila.marau-tours.com Talvez eu possa lhe ajudar.